Olá, sétimos anos! Nessa aula nós vamos falar sobre a colonização espanhola na América, vamos falar sobre sociedade, administração e poder. Como é que os espanhóis organizaram a administração das suas colônias? Vamos ver o objetivo então dessa aula? Identificar e compreender a organização administrativa, social e as relações de poder no sistema colonial espanhol. Então veja, você lembra qual era o tipo de mão de obra utilizada na plantation na América espanhola? Você sabe dizer os produtos cultivados nas colônias espanholas? Veja, aqui nós temos uma imagem, os espanhóis e sua teia de dominação no ambiente colonial, mostrando como que eles exerciam essa dominação. Então vamos! Os trabalhadores utilizados nas fazendas eram geralmente africanos escravizados. Entre as plantas mais cultivadas estavam o cacau, a batata, o milho, o tabaco e a cana-de-açúcar. A conquista da América pelos espanhóis chegaram tomando conta de tudo já e aí desenvolveram atividades que davam lucro para eles. Então só para nós refletirmos aqui, a coroa espanhola realizou um rígido sistema de controle sobre os territórios conquistados. E aqui nós temos um mapa mostrando toda a região que a Espanha conquistou da América. Como era a administração da coroa espanhola sobre as colônias? De que forma então ela administrava as colônias? Para cuidar dos seus negócios com a América espanhola e exercer um controle rígido sobre a região, a Espanha criou dois importantes órgãos, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Então veja, ela precisava cuidar, era um território imenso para administrar e tinha que cuidar para quê? Para que nenhum outro grupo invadisse e também para que eles não perdessem lucro com essas terras, porque era essa a intenção da Espanha. E aí para isso criou esses dois órgãos, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Inicialmente a coroa espanhola ela transferiu para particulares, que eram os adelantados. Então ela permitia que esses particulares administrassem essas terras descobertas, tomada posse, onde eles haviam tomado posse. Só que posteriormente essa região começou a aumentar e eles entenderam que era preciso organizar de uma forma melhor essa administração. E aí eles então, os espanhóis decidiram que deveriam criar os vice-reinos e as capitanias gerais. Então aqui veja que são quatro vice-reinos, e depois, posteriormente, eles criaram territórios menores que eles chamaram de capitanias gerais. Para quê? Para que eles conseguissem então ter o controle sobre essa região e sobre a exploração dessa região. Vamos fazer a nossa primeira atividade da aula? Como foi que a Espanha organizou a administração das colônias na América? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos até aqui, do que nós explicamos, vão responder e nós voltamos com a correção. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer a correção dessa atividade então, pessoal? Vejam. Tchau. 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 Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Como funcionava os órgãos pela Coroa Espanhola, criados pela Coroa Espanhola para administrar as colônias da América? A Casa de Contratação era encarregada de controlar o comércio e a navegação entre a Espanha e as suas colônias americanas. Já o Conselho das Índias tinha como objetivo principal a elaboração de leis para as colônias e também nomear e fiscalizar funcionários coloniais. E, repetindo, dessa forma, eles conseguiam manter um controle bem rígido das suas colônias na América. Ainda falando sobre a administração espanhola, no território colonial foram criadas câmaras municipais, chamadas na América de Cabildos. Eram encarregadas de administrar as cidades e fazer cumprir as leis do governo espanhol. Os vereadores dessas câmaras eram quase sempre filhos de espanhóis nascidos na América, que mais tarde ficaram conhecidos como crioulos. Então, aqui, cabildo aberto de Buenos Aires, pintura de Juan Manuel Blanes. Veja, aqui nós já vamos começar a entender, nessa hierarquia social, quem é que tinha direito aos cargos mais elevados. Vimos que na administração das cidades, os cabildos é que exerciam o poder. E esses cabildos não eram espanhóis, eles eram filhos dos espanhóis nascidos na América, ou seja, os crioulos. Então, aqui, a sociedade colonial. Nos territórios dominados, se formaram grupos sociais bem distintos. A população hispano-americana estava dividida em cinco grupos. Os chapetones, pessoas nascidas na Espanha, os crioulos, descendentes espanhóis nascidos na América, mestiços, indígenas e africanos escravizados. Então, é interessante a gente analisar que, no momento em que eles descobrem a América e que eles decidem explorar, só quem vai comandar serão os chapetones, que eram espanhóis que vinham para cá. Conforme o tempo foi passando, obviamente, nasceram filhos de espanhóis, nasceram aqui na América. E esses filhos de espanhóis, eles tiveram que lutar para ter direito de exercer o cargo de cabildo, porque não era permitido. Então, os crioulos, como eram chamados, eles eram proprietários de terras, mas eles não podiam exercer cargo político. Só quem podia exercer eram os chapetones. Mais tarde, então, eles conseguiram e passaram a desenvolver o cargo de cabildo, que era o governo das câmaras municipais. E aí, abaixo desses dois grupos, vamos ter os mestiços, os indígenas e os africanos escravizados. Os mestiços, normalmente, filhos de espanhóis com índias americanas, eles tinham liberdade, tinham um determinado patamar ali de liberdade e de direitos, mas, ainda assim, ocupavam já, já estavam abaixo, era uma classe mais baixa. E os indígenas e os africanos eram a mão de obra. Então, eram os indígenas que trabalhavam nas minas, depois os escravos africanos escravizados também, e nas lavouras era, principalmente, a mão de obra africana escravizada. Dessa forma, estava composta, então, a sociedade colonial espanhola. Veja, os chapetones ocupavam as mais privilegiadas posições da sociedade colonial hispânica. Representavam o interesse da colônia espanhola em terras americanas. Os principais cargos políticos, o controle sobre o fluxo de pessoas em embarcações, e o controle das taxas e políticas fiscais que eram realizadas por tais indivíduos. Então, era, obviamente, a classe mais privilegiada aqui na colônia espanhola, aqui na América, né? Vamos para a nossa atividade, então? Nos territórios dominados se formaram grupos sociais bem distintos. Como era composta a sociedade colonial espanhola? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos, então, com a correção. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Hispano-Americana estava dividida em cinco grupos, os chapetones, pessoas nascidas na Espanha, crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América e abaixo então desses dois grupos vinham os mestiços, os indígenas e os africanos escravizados, que eram usados para mão de obra aqui. Então dessa forma estava formada a sociedade colonial espanhola. Vamos fazer a retomada então da nossa aula? Nessa aula nós vimos como se organizou a administração espanhola nas colônias aqui na América. Então vimos que os espanhóis criaram dois órgãos, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. A Casa de Contratação era um órgão que cuidava do comércio, das embarcações e dos portos. Então havia um porto único na Espanha, que era o porto de Sevilha e aqui na América os portos designados onde podiam então atracar os navios para que os produtos fossem colocados e enviados até a Espanha. Se fosse atracado em outro porto era tratado como um navio ilegal, né? Então não permitiam isso, ok? E aí o Conselho das Índias, que era o órgão que criava leis que garantiam então a administração das colônias. Criavam leis e também fiscalizavam os funcionários espanhóis que trabalhavam aqui. Com esses dois órgãos, eles controlavam de forma rígida essas colônias, né? Que aqui eram várias. No primeiro momento, quando chegaram aqui, eles permitiram que particulares administrassem, que eram os adelantados. Posteriormente, vendo que aumentava esse território, então eles organizaram os vicerreinos, que eram quatro vicerreinos, e as capitanias gerais, que eram territórios menores, tá? E através desses dois órgãos, então, eles administravam. Essa sociedade, como a gente viu, era uma sociedade que tinha cinco grupos, mas era comandada por quem? Pelos chapetones, que eram espanhóis que viviam aqui. Os espanhóis que, posteriormente, né? Filhos de espanhóis que nasceram aqui, os chamados crioulos, eles tiveram que lutar, reivindicar para poder desenvolver atividade política, tá? Porque eles eram proprietários de terra. E aí, a partir do momento que eles lutaram, eles conseguiram, então, participar de órgãos políticos, as câmeras municipais. Então, era o papel que eles desempenhavam, eram nas cidades, tá? Lembrando, então, que quem tinha prevalência aqui nessa sociedade eram os chapetones, tá? E, assim, nós encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!